Olá, está no ar o Resenha Cultural. No programa de hoje vamos falar sobre o filme Café Society, em cartaz nos cinemas. A história acontece em meados da década de 30. Bob é um jovem aspirante escritor que resolve se mudar de Nova York para Los Angeles. Ele deseja ingressar na indústria cinematográfica com a ajuda do tio produtor, mas acaba se envolvendo com Vone, a secretária particular do tio, que mantém um relacionamento secreto. O filme tem a direção de Woody Allen e conta com a participação de Kristen Stewart e Blake Lively. Esse foi o Resenha Cultural. Tchau!